Tudo bem pessoal? Olha, senta que lá vem história porque esse vai ser um vídeo longo e já aviso. Aliás, nem adianta avisar porque quando você clicou no vídeo você já sabe que é longo porque já vem o tempo do... Enfim, vamos lá. Vamos falar sobre o plano de governo do Haddad, que é absolutamente assustador. Então, antes de continuar, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha o vídeo e espalha esse vídeo porque assim, a galera realmente precisa saber disso e não tô falando isso pra caçar like, caçar compartilhamento. Realmente isso precisa ser compartilhado. Não precisa nem compartilhar do link do YouTube, pra você não achar que eu tô querendo ver o vídeo. Baixa esse vídeo e espalha no WhatsApp porque o negócio é feio. O programa do Haddad já começa com o Brasil precisa de reformas estruturais. Aí você pensa, aí você pensa, aí você pensa, bom, ele deve estar falando de uma reforma tributária, de uma reforma previdenciária, de uma reforma política. Não, na verdade ele tá falando de uma reforma e de um ponto que é exatamente o que o general Mourão, general Mourão, perdão, que o Paulo Guedes defendeu há pouco tempo e foi absolutamente criticado por isso que é o imposto de renda com isenção pra quem recebe até 5 salários mínimos. Ou seja, quando é o Paulo Guedes, economista liberal do Bolsonaro, defendendo, é o apocalipse. É pobre pagando mais imposto, sai na capa do Estadão, do UOL, da Folha. Agora, quando sai no programa de governo do Haddad, que já foi protocolado há tempos, e deveria ter sido lido há tempos pelos nossos jornalistas, aí não tem nada. Outro ponto é manter o equilíbrio fiscal, manter o equilíbrio fiscal combinado com avanços sociais e econômicos é uma característica dos nossos governos, reafirmada nesse plano e agora colocada numa perspectiva de compromisso com as reformas estruturais necessárias. Mas que equilíbrio fiscal de governo Dilma foi o maior caos nas contas públicas? Justamente ela sofreu impeachment por crime fiscal, por ter gastado mais, por ter pego empréstimo, por ter feito pedalada, por ter maquiado as contas públicas. Não teve equilíbrio fiscal nenhum. Outro ponto, reafirmar e fortalecer o caráter público do financiamento do sistema político. Ou seja, você que hoje é obrigado a pagar campanhas políticas via fundo partidário e fundo eleitoral, vai ter que pagar mais ainda, vai mandar ainda mais dinheiro para o PT, para o PMDB, para o PSDB, para financiar campanhas no eventual governo Haddad. E tem uma parte, que aí a gente já começa a entrar na parte assustadora, na parte do plano totalitário do PT, que eles nem disfarçam, que era uma reforma do sistema de justiça. Democratizando as estruturas do poder judiciário e do ministério público. O que isso significa? Democratizar o poder judiciário e o ministério público não foram feitos para ser poderes democráticos, não são instituições democráticas, são instituições técnicas. Foram feitas para aplicar a lei. A partir do momento que você faz com democratismo, para abrir, para tudo... Ah, então, como vai ser a justiça agora? Lula tem que ser condenado? Sim ou não? Vamos fazer um plebiscito. Isso não é justiça. Isso é ditadura da maioria. Isso é uma tentativa de utilizar o carisma, o populismo, as fraudes institucionalizadas, o petismo, para anular o ministério público e anular o judiciário. Acabar com a meritocracia, acabar com os critérios técnicos do judiciário e ficar com esse populismo barato de vamos jogar para a plateia e ver como é que a plateia julga. Voltar para os tempos da barbárie. Só que, dessa vez, uma barbárie guiada pelo populismo petista. Outro ponto é um novo marco regulatório da comunicação social eletrônica. Ou seja, mais uma vez a gente vai ter mais regulamentação, mais controle da mídia, mais controle da imprensa. Assim como foi feito na Venezuela, o Estado tendo controle e influência direta sobre todos os veículos de comunicação. Isso, em outras palavras, é censura. Isso, em outras palavras, é totalitarismo. É o PT querendo controlar todos os veículos de comunicação. E mais, querendo fazer essas concessões para sindicatos. Eles querem dar concessões de TVs e rádios para sindicatos e movimentos sociais. Leia-se, CUT, UNI, MST, enfim, a gente vai ter aí uma Globo do MST, a gente vai ter uma Folha de São Paulo da UNI, num eventual governo Haddad, basicamente isso que eles querem fazer, querem fazer com a justificativa de democratizar a mídia, que na prática é só um controle totalitário. Mas, você acha que o SUS funciona? Mano, você acha que o SUS é bom? Se você for um cara razoável e enxergar a fila, você não precisa nem usar o SUS para saber que o SUS não presta. Mas, se você for um cara razoável e enxergar que realmente tem várias filas, as pessoas morrem todos os dias, você sabe que não presta. E não serve justamente porque não presta, justamente porque é centralizado, é público, é extremamente burocratizado. O Haddad quer fazer isso para o esporte, ele quer criar o SUS, cadê? SUE, Sistema Único de Esporte, que é basicamente um SUS para você jogar bola. Sabe-se lá que diabo ele vai fazer com isso, uma estrutura centralizadora para tentar desenvolver o esporte nacional, mas é mais uma vez, só vai se desenvolver o atleta que for puxar saco do governo. É uma espécie de BNDES, é um atleta público. Em vez do cara pegar a Lei Rouanet para puxar o saco do governo, ele vai pegar uma lei para ser um atleta para puxar saco do governo. Outro ponto é refundar e aprofundar a democracia no Brasil na contramão do conservadorismo no cenário internacional. Quando fala em aprofundar a democracia no Brasil, você já pensa em aprofundar o populismo e nisso você já vê nas pautas internacionais do PT que entre essa refundação da nossa democracia está o fortalecimento do reconhecimento do Estado da Palestina. Ou seja, Israel, que é a única civilização no meio daquele mar de barbárie, que é o único país que mulher tem direito, gay tem direito, que você tem democracia, que você tem pessoas que divergem politicamente, religiosamente, você tem muçulmanos dentro do parlamento, o único lugar que de fato você tem pluralismo, democracia e tolerância, não reconhece. Agora reconhece o Estado da Palestina que quer bombardear a única democracia naquela região. Outro ponto é, o governo Haddad fortalecerá o diálogo mundial, em especial com países latinos e com a África. Ou seja, mais uma vez a gente mandando dinheiro via BNDES para Angola, para Cuba, para tudo quanto é republiqueta, que não vai pagar depois, mas depois vai dar alguma contrapartida para o nosso governo, para o nosso governo não, para os nossos governantes aqui no Brasil, continuando com o plano, por exemplo, do Foro de São Paulo, que todo mundo sabe, um plano totalitário para toda a América Latina, que é absolutamente impensável. Outro ponto, e esse ponto também está dentro das características assustadoras, é de que o governo Haddad retomará os investimentos e valorizará as Forças Armadas, recompondo os efetivos e melhorando as condições de trabalho. Lendo assim, parece um negócio beleza. Bom, vamos fortalecer as Forças Armadas. Só que vamos lembrar da resolução do PT, do resultado das teses, das discussões do PT, logo pós o impeachment. Quais foram os erros que o PT institucionalmente, quanto partido, suas teses, seus intelectuais, captaram? Um foi não ter regulamentado a mídia, não ter o controle da imprensa, que a gente já falou aqui, que eles não querem cometer esse erro de novo. Dessa vez vai ter censura sim. E o outro foi não ter aparelhado as Forças Armadas. São os dois erros que o PT reconhece no seu próprio projeto de poder, que não conseguiu transformar o Brasil numa Venezuela. Ou seja, já escancaradamente no seu plano de governo, você tem esse aparelhamento das Forças Armadas no eventual governo Haddad, para você ter como numa Venezuela, que com o apoio de diversos militares, ele consegue manter a ditadura e repreende a maior parte da população com coletivos terroristas e com as próprias Forças Armadas. Outro ponto, né? Aprofundar a efetividade da participação por meio de novos mecanismos deliberativos. Basicamente, o que a Dilma já tentou fazer, que é criar aqueles tais conselhos populares, que é basicamente você anular o Congresso Nacional e dar poder para a UNE, para a CUT, para o MST, para esses movimentos representativos da sociedade tomarem a decisão no lugar do voto popular, tomarem a decisão no lugar da democracia representativa. E aí vem o negócio perigoso, e aí vem a coisa mais assustadora, e eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse ponto que eu vou falar agora. Vou até falar mais devagar. Vamos expandir para o Presidente da República e para a Iniciativa Popular a prerrogativa de propor a convocação de plebiscitos e referendos. Ademais, será ampliada e potencializada a participação cidadã por meio da internet. Ou seja, o que ele quer fazer? Da mesma maneira que o Maduro faz na Venezuela, convoca um plebiscito, passa por cima de direitos fundamentais, de garantias fundamentais de direitos humanos, aqui ele também quer fazer. Então o Haddad, sabendo que não vai ter o Congresso Nacional, quer criar os conselhos populares para passar por cima dos deputados, dos parlamentares, do poder legislativo, não vai precisar ter mensalão, porque o Congresso Nacional vai estar absolutamente anulado. E também dar esse poder para o Presidente da República, jogar direto para a população e aí sabe-se lá que tipo de fraude eles vão utilizar, ou que tipo de populismo eles vão utilizar para passar uma quantidade absurda de projetos totalitários. Foi assim que o Maduro expandiu os poderes do poder executivo lá na Venezuela e conseguiu implementar uma ditadura e nunca mais sair do poder. Exatamente isso que o Haddad quer fazer. Puxar mais poderes para o executivo, concentrar os poderes no executivo para que ele sozinho consiga mandar prender, consiga legislar, consiga fazer absolutamente tudo. O nome disso não é só autoritarismo, porque autoritarismo é só quando você tem uma ditadura na esfera de governo, quando você acaba com a tripartição de poderes da República. Isso é totalitarismo e a diferença é que o totalitarismo age em todas as esferas da sociedade, na comunicação, na política, nas artes, em todas as áreas e é justamente esse o plano do PT e o plano de Haddad. Outro ponto, e aí falando mais especificamente sobre a justiça, que é o que eles querem criar, que eles querem modificar no sistema de justiça, favorecer o ingresso e a ascensão nas carreiras do sistema de justiça a todos os segmentos da população, em particular daqueles que são vítimas históricas de desigualdades e opressões. Ou seja, hoje, para você ser um juiz ou ser um promotor, você precisa de um concurso público, você precisa estudar e ter meritocracia para você ocupar esse cargo. Ele não, ele quer favorecer e passar a jogar minorias dentro do Ministério Público e do Judiciário basicamente para aparelhar, basicamente para colocar indicados aparinguados do Partido dos Trabalhadores dentro do Ministério Público para perseguir os seus adversários da mesma maneira que faz a Venezuela e também aparelhar o Judiciário para que o Lula, por exemplo, possa ser inocentado e pareça para a população que ele foi absolvido e não cometeu crime nenhum. Em relação à mídia, fortalecendo ainda mais essa questão da regulamentação e da censura, impor limites à concentração dentro do mesmo mercado por meio de restrições à propriedade cruzada, controle de diferentes mídias e a integração vertical, controle de diferentes atividades da mesma cadeia de valor. Ou seja, se o cara, por exemplo, hoje, o Estadão, tem o Estadão e tem a Rádio Eldorado, o Estadão vai ter que dar a Rádio Eldorado para alguém ou vai ter que dar o Estadão para alguém porque ele não vai poder ter diferentes meios de comunicação. Ou seja, basicamente, como tentaram fazer na Venezuela, como Cristina Kirchner tentou fazer na Venezuela, com a desculpa de combater o monopólio da comunicação, estatizar, desapropriar veículos de comunicação para passar para movimentos sociais como MST, MTST, CUT e etc. E mais, vedação de toda e qualquer censura pública ou privada de natureza política, ideológica e artística. Parece bonito, né? Bom, vedação de qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Isso está correto no âmbito democrático, isso está correto no âmbito público. Mas, pense você, dono de uma emissora, dono de um jornal regional, dono de qualquer veículo de comunicação, você não vai poder escolher o viés político da sua emissora. O editorial do Cidadão, por exemplo, que hoje majoritariamente é de direita, não poderia ser de direita porque aí você estaria censurando todas as outras ideologias e beneficiando a ideologia de direita. Ou seja, quem vai definir qual veículo é plural e qual veículo não é plural é o governo. E aí, eles vão definir qual ideologia pode ser espalhada e qual não pode. Outro ponto é a criação de um novo órgão regulador para a imprensa, mais assustador ainda, saber que você vai ter mais um órgão regulador dos tantos que a gente já tem. Consolidação prática do marco civil da internet ou basicamente controle do que a gente faz dentro das redes sociais. Fortalecimento da empresa Brasil de comunicação de forma a retomar seu caráter público, garantir seu financiamento adequado e perene com recursos públicos. Ou seja, mandar mais dinheiro público para a EBC, para mais cabide de emprego, para mais gente ficar lá sem fazer absolutamente nada ou pior, ficar trabalhando nas redes de comunicação pública, fazendo propaganda, trabalhando pro populismo do PT. Outro ponto é promover ainda mais a desconcentração dos investimentos publicitários estatais, o que significa parar de mandar dinheiro para veículos tradicionais e mandar para Brasil 247, mandar para Cafezinho, mandar para Dijolaço, mandar para esse veículo de comunicação sem o mínimo de credibilidade que são financiados, sempre foram financiados pelo PT. Agora, gente, atenção que isso faz parte da parte aterrorizante do programa. Vou ler exatamente o que está escrito aqui para vocês lerem. Construiremos as condições de sustentação social para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, livre, democrática, soberana e unicameral, eleito por esse fim nos modos da reforma política que preconizamos. Nosso governo participará logo após a posse da elaboração de um amplo roteiro de debates sobre os grandes temas nacionais e sobre o formato da Constituinte. Ou seja, já com o PT no poder, já com o Haddad no poder, eles querem fazer exatamente como o Maduro fez. primeiro centralizou o poder no Executivo e depois tomou todo o poder para o Executivo com uma Assembleia Constituinte. Ou seja, rasgar a atual Constituição, fazer uma nova em que o poder Executivo, tomado completamente pelo PT, vai ter todas as prerrogativas do mundo para prender jornalista, para prender militante político, para perseguir gente do MBL e diversos outros pontos. Ou seja, eles querem literalmente implantar uma ditadura no nosso país, chamar uma nova Constituição, rasgar a nossa atual Constituição, substituir o Congresso por conselhos populares, censurar a imprensa, perseguir opositores políticos, aparelhar o Ministério Público, aparelhar o Judiciário, é a destruição de todas as instituições brasileiras sistematicamente descritas aqui nesse programa de governo. E vai, e tem mais, continua o programa, é um programa extenso. Serão implementadas e impulsionadas ações afirmativas nos serviços públicos para corrigir as desigualdades raciais ainda fortemente presentes. Ou seja, mais cota no serviço público, cota para a saúde, cota para a educação, cota em universidade, cota em escola. Outro ponto, está implantado o quesito cor em todas as áreas de atendimento à saúde e no desenvolvimento de campanha. Ou seja, hoje você que é atendido no SUS, vai ser atendido de acordo com a sua cor de pele. Entendeu? Vai ter um tribunal racial para saber qual é a sua cor, para saber qual vai ser o seu tratamento no SUS. E mais, toda a política pública de saúde, e aqui eu vou ler exatamente o que está escrito, o impacto racial servirá como eixo de avaliação necessária à formulação e execução de toda e qualquer política pública. Ou seja, em vez de pensar na população como um todo ou pensar por faixa de renda, que é o que faz sentido, os mais pobres precisam de mais serviços públicos, eles vão pensar por raça, eles vão pensar por cor. É um negócio absurdo, é uma tentativa de divisão do país institucionalizada, caótica, gigantesca, é literalmente destruição de instituição por instituição brasileira. e mais, criar nacionalmente o programa Transcidadania, que garantirá bolsas de estudo a pessoas travestis e transexuais. Ou seja, não interessa se a pessoa é rica, se ela é pobre, não interessa a condição social dela, a educação tem que ser voltada para transexuais e travestis. Eu não tenho absolutamente nada contra transexuais e travestis, se eu sou um liberal, acho que cada um tem que fazer o que bem entender da própria vida. Agora, o Estado não pode segregar as pessoas, discriminar as pessoas com base na sua opção de gênero, na sua orientação sexual ou o que quer que seja, na sua cor, no seu credo, na sua raça, na sua religião. Isso não pode acontecer. A prioridade da educação são os mais pobres. Não interessa se o pobre é gay, se o pobre é trans, se o pobre é negro, se o pobre é branco, se ele é índio, se ele é japonês, quilombó, não interessa. O que interessa é se ele tem a condição de financiar a própria educação ou se não tem. Esse é o critério, o critério socioeconômico, não um critério racial ou um critério sexual. Isso é absolutamente abjeto, esse negócio é absurdo. Mais uma tentativa de utilizar o público LGBT, jogar contra a sociedade, tentar utilizar os militantes desse movimento como massa de manobra para mais uma vez fazer aquela velha divisão brancos e negros, héteros e homossexuais, enfim, por aí vai. Aí a gente entra num esquema mais socialista ainda que é quando ele começa a falar sobre a reforma agrária. Promoveremos a reforma agrária, titulação de terras quilombolas e demarcação de terras indígenas. Ademais, vamos enfrentar a criminalização dos movimentos sociais. O que ele chama de criminalização dos movimentos sociais? Enquadrar o MST como um movimento terrorista. Afinal, um movimento que em massa invade a terra dos outros é um movimento terrorista e deve ser tratado como tal. Aliás, já existe um projeto de lei do deputado Jerônimo Gógen do Rio Grande do Sul que serve justamente para isso, que vem justamente com esse objetivo de criminalizar movimentos que invadem a terra dos outros, promovem o caos, vão armados, vão com foitas, vão com martelo, ameaçando famílias inocentes. É isso que o Haddad quer combater, fortalecer o MST, liberar a invasão de terra para todo mundo e quem já está invadido não vai ter a terra, quem já está com a terra invadida não vai ter sua terra de volta porque vai ficar com a MST mesmo e você não vai poder reclamar. A mesma coisa vai acontecer com o MTST. Outro ponto é aprofundar a doutrinação nas escolas. Ele fala aqui, Basicamente é você aprofundar a doutrinação dentro de sala de aula, é você colocar em ideologia de gênero dentro de sala de aula, sabendo que a maior parte dos alunos não sabem ler, não sabem escrever, metade dos brasileiros não terminam o ensino médio. Ou seja, colocar um monte de coisa que não é prioridade, colocar um monte de coisa que não vai ajudar em absolutamente nada no mercado de trabalho, não vai ajudar absolutamente nada numa formação acadêmica para continuar com essa mesma coisa de sempre com a população sem educação, com a população sem saber ler, sem saber escrever, o cara não sabe ler, não sabe escrever, mas ele vai saber ideologia de gênero. É um negócio triste, é um negócio bizarro e, como eu disse, um plano totalitário. Mais uma coisa é centralizar a educação no governo federal, criando o programa Ensino Médio Federal, ou seja, o ensino médio, que hoje é de prerrogativa principalmente dos estados, dos governadores, passa a ser prerrogativa do Ministério da Educação, do Presidente da República, centralizando ainda mais o sistema escolar e fazendo com que o Ministro da Cultura e o Presidente da República tenha quase que um poder absolutista sobre o ensino médio para implementar o programa de ensino que ele bem entender. Outro ponto é soltar bandidos. É essa política nacional, o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Haddad, que basicamente diz o governo Haddad vai enfrentar o encarceramento em massa, que é mentira, não tem encarceramento em massa, a maior parte dos bandidos não são presos, 98% dos assaltos não são descobertos, 92% dos homicídios não são descobertos. com uma política nacional de alternativas penais, ou seja, em vez do assassino, do ladrão, do estuprador, do não sei quem ir lá e cumprir pena na cadeia, ele vai, sei lá, fazer crochê, vai entregar a cesta básica, vai fazer trabalho voluntário, enfim, ele vai ficar fora da cadeia para combater o encarceramento em massa. Basicamente, outra palavra, uma palavra bonitinha para uma política pública que serve para soltar bandido. Outro ponto é aumentar progressivamente os recursos para o Ministério da Cultura, visando alcançar a meta de 1% do orçamento da União, assim como fortalecer o papel e ampliar os recursos do Fundo Nacional de Cultura. Ou seja, está faltando dinheiro para a saúde, para a educação, para a mobilidade urbana, para a segurança pública, mas o foco do PT é dar 1% do orçamento da União e o orçamento da União é de mais de 2 trilhões, ou seja, bilhões e bilhões de reais só para financiar artistas para o governo, só para financiar artistas para o PT. Mais um ponto é o tal do programa Meu Emprego de Novo, que é retomar 2.800 grandes obras, retomar investimentos na Petrobras, retomar o Minha Casa Minha Vida, retomar investimentos no programa Bolsa Família e copiar o programa do Ciro, que é o Dívida Zero, que prevê a instituição de linha de crédito em banco público com juros e prazos acessíveis para as pessoas que hoje se encontram com cadastro negativo na SPC e Serasa, ou seja, copiaram a ideia do Ciro e meteram aqui no programa do Haddad. Qual que é o grande problema disso? Um caos econômico completo, porque você está mais uma vez aumentando o gasto público fazendo a mesma fórmula que levou a gente a chegar à crise que a gente está hoje, repetindo isso e mais, quando a gente fez isso inicialmente, a gente tinha dinheiro em caixa, a gente tinha gordura para gastar, o governo tinha dinheiro extra para gastar. Hoje, não tem mais. Não adianta achar que a economia vai crescer tirando dinheiro de imposto e criando emprego com base no dinheiro de imposto. Afinal, o dinheiro de imposto já saiu do mais pobre, já saiu do cara que está desempregado e utilizou seu dinheiro para comprar arroz, feijão, batata, toalha, papel higiênico. Não adianta, você não está criando riqueza, você só está transferindo dinheiro de um lado e mandando para o outro. Aumentar gasto público não faz aumentar o PIB, o que faz aumentar o PIB é aumentar a produtividade, é gerar riqueza e isso, transferir imposto para a obra pública não faz. Outro ponto é inflação. A inflação vai voltar, está nos planos do governo Aldade e voltar com a inflação. Haverá ganho real do salário mínimo em todos os anos, mesmo que o crescimento do PIB seja negativo. Então, peraí, como é que o salário mínimo vai crescer se o PIB diminuiu? Como é que você ganha mais produzindo menos? Ou seja, você vai aumentar o salário mínimo o que vai acontecer na prática? O preço de tudo vai subir porque todo mundo vai ter mais dinheiro. Dinheiro é um produto como qualquer outro, quanto mais dinheiro tem no mercado, menos o dinheiro vale. Quanto menos o dinheiro vale, mais todo o resto vale porque o dinheiro serve para comprar as outras coisas. Ou seja, inflação. Você aumenta os preços de tudo porque artificialmente você está aumentando o salário mínimo. Não se aumenta salário na canetada, não se aumenta salário com o presidente da república decidindo que todo mundo vai ter salário mínimo. Se não, era muito fácil. Chega o presidente da república e fala, ó, salário mínimo de 15 mil reais para todo mundo. Pronto, todo mundo está com salário mínimo de 15 mil reais. Só que não acontece assim porque não acontece mágica. Você precisa gerar riqueza. Só assim você aumenta os salários. E é justamente por isso que você que recebe mais de um salário mínimo recebe mais de um salário mínimo. Não porque o seu patrão acha que você é bonitinho, não porque o patrão gosta de você, mas porque você gera o suficiente para receber mais de um salário mínimo e se você não receber mais salário mínimo você sabe que você vai para outra empresa. É simples assim. Só produtividade para aumentar o salário mínimo canetada, principalmente em época de queda do PIB, só piora as coisas e gera inflação. Como aconteceu no Zimbábue. Você tinha que pegar um carrinho de pedreiro cheio de nota de um milhão de dinheiro do Zimbábue para comprar um saco de pão. Chega uma hora que você fica que nem a Venezuela. O dinheiro fictício do monópole vale mais que o dinheiro real. Outro ponto é nosso programa propõe que os investimentos públicos compostos pelo Orçamento de Investimento da União e das Empresas Estatais não sejam computados para efeito de apuração do limite de gasto que sejam previstos pelas regras fiscais que estejam em vigor. Ou seja, ele quer basicamente criar obras infinitas, jogar um rombo infinito para as estatais e fazer com que esse aumento de gasto, esse rombo não entre na lei de responsabilidade fiscal. Espertinho ele, né? Então, peraí. Eu vou aumentar os gastos em 1 milhão por cento nas empresas estatais, vou fazer ponte, vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou acabar com a lei de responsabilidade fiscal porque aí eu não preciso prestar conta para ninguém e eu não sofro impeachment. Muito esperto. O grande problema é que isso transforma o Brasil numa Venezuela. Outro ponto, combater a volatilidade da taxa de câmbio causada pela especulação financeira e também será constituído um imposto regulatório sobre exportação. Então você, meu caro amigo comerciante que trabalha com exportação, o governo Haddad vai ter mais imposto para você, você vai pagar mais e tem mais. Você vai ter esse câmbio controlado pelo governo que sabe-se lá qual vai ser e a gente sabe muito bem o que acontece quando tem controle de preços. A gente já teve essa experiência no governo Sarney, quando você congela o preço, quando você congela o câmbio, você fica com sua moeda fraca, você fica com instabilidade monetária, instabilidade no mercado e quem sofre é sempre o mais pobre. Ou seja, acabando com o triplê macroeconômico que já foi aqui, basicamente o programa de governo do Haddad é acabar com a estabilidade econômica do país. Por quê? Ele já falou que vai aumentar o salário mínimo mesmo se o PIB cair, então acabou com o controle da meta da inflação. Ele já falou que vai aumentar gasto público para gerar emprego, então acabou com o equilíbrio fiscal. E ele já falou que vai acabar com a volatilidade da taxa do câmbio, ou seja, vai acabar com o câmbio flutuante. Tudo o que fez com que a gente parasse de ter inflação de 100%, de 200%, tudo o que fez com que o Brasil tivesse uma moeda forte e moeda forte é um dos melhores programas de distribuição de renda que tem, porque é justamente o mais pobre que sofre quando tem inflação. O mais pobre não tem como mandar o dinheiro para fora do país ou como investir em casa ou como investir em qualquer tipo de comodidade ou investir em renda fixa ou o que quer que seja. O mais pobre tem que gastar com consumo, ou seja, a moeda, quanto mais forte for, quanto mais liberal for, melhor para o mais pobre porque ele vai poder comprar mais coisas. Mas, o Haddad quer acabar com tudo isso, então você que hoje pode comprar um pão, pode comprar um carro, você que pode comprar uma toalha no supermercado, um saco de feijão, um saco de arroz, o governo Haddad quer acabar com o seu poder de compra. Outro ponto é a política de controle de preços da Petrobras. Pois é, sabe por que a gasolina está cara hoje? Justamente por causa disso. Porque você controlou o preço artificialmente, você não abriu o mercado, só a Petrobras pode explorar o petróleo, o governo define qual vai ser o preço, mas aí tudo bem, ah, vai manter o preço da gasolina baixo, mas mantenha a que custo? Quem é que vai pagar esse preço que vai ficar mais baixo? É óbvio que é você, ver imposto, a Petrobras vai dar prejuízo porque não está vendendo a valor de mercado e aí os impostos aumentam e você, com uma moeda fraca, pagando uma inflação alta, sem ter emprego, sem ter salário, vai financiar ainda mais o rombo dos gastos públicos. Outro ponto é a reforma urbana. Pois é, você é cuidado com essa casa porque o que o Guilhermes Boulos faz hoje pode entrar dentro da lei. Hoje o que o Guilhermes Boulos faz de invadir a casa dos outros para ficar depois chantageando ali os seus militantes para fazer a divisão dessas casas, vai ser uma política pública, vai ser institucionalizado. O governo vai desapropriar casas por aí, basicamente, para entregar para movimentos como o MTST. Outro projeto do governo Haddad é recriar o Ministério da Pesca. É, pois é, sabe aquele Ministério da Pesca, não serve para absolutamente nada, que fica lá um infeliz, um desgraçado, só com o status de ministro, eu sou ministro, mas é ministro do que? Da Pesca. Não faz nada desgraçado desse e eles querem votar mais um cabide de emprego, mais cargo comissionado, mais negociata, mais corrupção, mais bacão de negócio. Aí, continua. Políticas para o agronegócio. Aí, aí o pessoal do agro aí já, já pode pular da cadeira que o negócio é feio. Ó, primeiro o PT reconhece a importância da agricultura, né? Ó, agricultura, pecuária, indústria de insumos e o setor de serviços responde por 23% do PIB por mais de 40% das exportações do país, né? Beleza, balanço comercial no Brasil é basicamente agricultura, agronegócio. Aí, vamos ver quais são os planos do PT para isso. Regulação do grande agronegócio para mitigar os danos socioambientais e impedir o avanço do desmatamento. Ou seja, mais burocracia ambiental para o produtor rural que já vive um inferno burocrático com legislação ambiental, com legislação trabalhista, com a formação da própria empresa, a burocracia natural de você abrir uma empresa para você trabalhar no campo. Enfim, mais dificuldade para você que trabalha no agronegócio, para você que é graças a você que a balança comercial brasileira é positiva mesmo nesse momento de crise, querem colocar ainda mais nas suas costas. E mais, o governo Haddad colocará a reforma agrária no centro da agenda pública nacional. O imposto territorial rural será totalmente reformado e transformado em tributo regulatório de caráter progressivo no tempo. Ou seja, quanto mais tempo você tiver aquela terra, mais imposto você vai pagar. Pois é, você herdou uma terra de 100 anos do seu bisavô, você vai pagar imposto pra caramba, vai pagar ITR pra caramba. É isso que o governo Haddad quer. Reconhece que o agronegócio é bom, aí depois vai lá, não, então vamos taxar e burocratizar pra ficar ruim. Daí, acabar com a produção do país. Gente, é basicamente esse o programa do Haddad, é assustador, é totalitário, quer regulamentar a imprensa pra censurar as estruturas de comunicação, quer convocar constituinte pra ampliar os poderes do executivo, fazer uma ditadura, quer criar um monte de plebiscito como o Maduro faz na Venezuela pra vencer a base da fraude, passar por cima do Congresso Nacional, criar conselhos populares, aparelhados completamente com o sindicato, com o MST, com o MTST, basicamente pra passar por cima do Congresso Nacional, dar televisão e rádio pro MTST, pra UNE, pra todos os movimentecos aí que apoiam o governo, regulamentar e burocratizar o agronegócio, criar política de cotas pra tudo, aparelhar o Ministério Público, aparelhar o Judiciário, acabar com o tecnicismo, acabar com o profissionalismo do Ministério Público e do Judiciário, democratizando tudo, jogando pra barbárie, jogando pra torcida, transformando a justiça num grande oba-oba, acabando com as instituições brasileiras. Se o PT vencer, não sobra uma instituição brasileira e isso não sou eu que tô dizendo, é o programa de Haddad com Manuela Dávila de Vice. Então, por favor, eu suplico, espalhe esse vídeo pros seus amigos, mostre, baixa, põe no WhatsApp, espalha no Gulho da Família, mostra pra todo mundo, não precisa acreditar em mim, tá lá no site do TSE, o programa do PT, tá no site do PT, o programa do PT, está nas palavras que eu li. Não inventei nada, não estou supondo nada, não é a minha opinião, é o que tá escrito, se tá escrito, tá tão escancarado assim, no mínimo, eles pretendem implementar. Então, vamos ficar atentos porque a gente tá numa das eleições mais importantes da história do nosso país. Ou a gente se livra de vez desse mal, desse câncer da esquerda totalitária brasileira, ou, definitivamente, a gente vai virar uma venezuelana.